Quando a menstruação está atrasada, a mulher sente um grande desconforto abdominal. Algumas vezes, o mal-estar só é resolvido depois que a menstruação desce. Vê este vídeo até o final e aprenda 5 maneiras de fazer a menstruação descer rapidamente. O atraso menstrual pode ter diversas razões e a gravidez é a causa mais comum. Mas alterações hormonais, situação de estresse e alguns alimentos também podem alterar o ciclo menstrual. Alguns chás são excelentes remédios caseiros para fazer a menstruação descer. O chá de canela melhora o fluxo sanguíneo, o que é excelente para estimular a descida do sangue menstrual. O chá de salsa contém substâncias que provocam a contração do útero e pode fazer a menstruação descer. O chá de gengibre é um termogênico e, por isso, é capaz de acelerar o metabolismo e também provocar a limpeza do útero. Mas atenção! Esses chás podem ser abortivos e, por isso, não use se estiver com suspeita de gravidez. Fazer compressas quentes na região dos órgãos reprodutores é uma técnica usada pelas mulheres há anos. Isso funciona porque o calor provoca relaxamento dos músculos da região e dilata os vasos sanguíneos, favorecendo a liberação do fluxo. Estudos dizem que tomar suplementos de vitamina C ou comer alimentos ricos nessa vitamina também ajuda. A vitamina C faz com que o útero se contraia, o que acelera o período menstrual e pode fazer a menstruação descer mais rápido. Ter relações sexuais também pode ajudar a adiantar a menstruação. Muitas mulheres não sabem, mas o sêmen contém prostaglandinas, a mesma substância que estimula a contração do útero durante o parto. Quando o atraso já chega a mais de 10 dias, é possível iniciar medicações hormonais para a normalização da menstruação. As marcas mais indicadas pelos médicos são o Ultrogestan, indicado para distúrbios da ovulação, e o Provera, que trata a menorréia secundária. Mas para fazer uso dessas medicações, converse com seu ginecologista. Ele saberá qual o melhor tratamento. Para terminar, prestem muita atenção, meninas. Antes de decidir acelerar a menstruação, faça um teste de gravidez. Isso porque os métodos citados, com exceção do sexo, podem prejudicar uma gestão no início. Este foi o nosso vídeo ensinando 5 maneiras de fazer a menstruação descer mais rápido. E se você ficou com alguma dúvida ou precisa nos dizer algo, deixe um comentário. Não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até o próximo vídeo!